O capital que diminuído do seu juros simples de 18 meses, a taxa de 6% ao ano se reduz a 8.736, perfeito? Muito bem, capital que diminuído do seu juros simples de 18 meses, a taxa de 6% ao ano se reduz a 8.736, muito bem, a gente sabe que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, a gente já tem a taxa, já tem o tempo, 18 meses é 1,5 anos, ou eu passo a taxa ao mês, tanto faz, tanto fez, vai dar a mesma resposta no final. Então juros é igual ao capital que eu não sei, vezes 6%, 0,06, vezes 1,5, que é o tempo, então a gente vai ter que juros é igual 0,06 vezes 1,5, 0,09c, tranquilo? Então essa é a informação, agora eu vou, o que está falando lá o enunciado, o enunciado está falando que o capital menos os seus juros, que é 0,09c, vai ser igual a 8.736. Então aqui é como se fosse 1, né? Então vai dar 0,091, 0,91c igual a 8.736. E agora você faz, 8.736 dividido 0,91c é igual a 9.600, está aqui 9.600, tem alternativa, às vezes muda a letra lá quando eu coloco lá no curso, mas está certinho o exercício, bem fácil, hein? Tranquilo, marca um curtir aí e vamos para o próximo. Tranquilo, marca um curtir aí. Tranquilo, marca um curtir aí.